Chama ele, Genefax! Fala Genefax! Pois é, amigo do Fala Genefax, hoje é dia de Tô Famoso e com estreia aqui em Amélia Rodrigues, viu? Eu tô aqui do meu lado aqui, ó, com Carlos Ramos, ele que tá um pouquinho nervoso, mas tá estreando aqui no Tô Famoso. Vai falar um pouquinho desse sonho, né Carlos? De ser um cantor de Arroxa. Então, Carlos Ramos, 23 anos, né, um sonho a seguir, de cantar. Cantar não simplesmente por fama, mas é o que eu amo fazer, né, cantar, como eu disse em off, né, é o que me faz me sentir livre, né. Muitas pessoas têm outras formas de se sentirem livre, mas na minha parte é a parte de cantar. Cantar, pra mim, foi algo muito difícil no passado. Mostrar a minha voz, mostrar o talento que muitas pessoas falaram que eu tinha, né, pra mim era muito difícil, era um talento meio tímido. Mostrar pras pessoas, aparecer em público, pra mim era algo bem complicado. Mas, atualmente, é, eu venho retirado esse medo de dentro de mim, tirado essa, esse, o que vem me travado, de chegar até onde eu quero chegar, que é o meu foco maior. É, dar uma vida melhor pra minha, pra minha família e fazer aquilo que eu mais amo fazer, que é cantar. Então, 23 anos, você já tem esse, esse dom, esse desejo de cantar, desde quando? Ah, então, desde pequeno mesmo, mas como eu disse, era um dom bem tímido, né, cantava no chuveiro, cantava ali, no cantinho escondido. Fazia apresentações, algumas apresentações na escola, bem tímida, tremendo, bem nervoso mesmo. E, desde bem pequeno, eu venho apresentado essa vontade de cantar. Bom, e agora com essa estreia, eu quero saber de você, quais os planos, né, de Carlos Ramos, agora, né, daqui pra frente? Então, é, daqui pra frente, oportunidades, né, porque o começo é, 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 feito de oportunidades. É, como eu falei, é, não, não, não se é visto a capacidade, é, completa de uma pessoa, se não for dada uma oportunidade pra ela. Então, o que eu venho pedir hoje, através desse quadro do Fala Genefax, é, uma oportunidade de mostrar o meu talento e fazer aquilo que eu gosto de fazer, né, que é cantar, elevar a música, elevar a alegria pro coração das pessoas. Bom, então, empresários aí, do mundo artístico aí, que tá ligadinho aqui, no Fala Genefax também, né, quem sabe, né, tem um talento aqui em Amélia Rodrigues escondido, e quem sabe aí, vocês não contratam ele pra fazer aí, essa parceria, também donos de bazinhos aqui de toda a região também, né, começar no bazinho é uma grande experiência, porque você vai pegar a experiência pra cantar em grandes shows, né, então, deixa o telefone de contato. Então, o meu telefone de contato é o 759-8350-2740. E ele se espelha em muita gente, viu, gente, ele me falou que se espelha em muita gente, então, faz um resumo aí do que você se espelha e o que você pretende, né, ser mais ou menos chegar em que cantor? Então, tem ali um cantor que hoje tá estourado, né, e eu creio que vai continuar assim por diante, é Unha Pintada, a banda Unha Pintada, né, também tem ali o nosso Devinho Novaes estourado, tem o Toque 10, tem aí o nosso estouro Tiago Aquino, que tá aí arrasando corações, né, do Rei da Sofrência. Essa mulher não pode se casar com ele, ela ainda me ama, ela não gosta dele, não posso te perder mais uma vez, você no casamento e volta pro seu ex. E me espelho em muitos deles pela dedicação, pelo esforço e pelo sacrifício que muitos deles fizeram pra poder chegar onde chegaram. Mas, Carlos Ramos, você quer chegar, tipo assim, eu queria ser tipo um Devinho Novaes, tipo um Tiago, né, vê quem você quer ser, assim, eu quero ser parecido ou melhor do que ele. Então, tem ali o Pablo, né, tem o Pablo. Você não tinha citado ainda. Tem o Pablo do Arrocha, que é um ícone da sofrência, foi o que deu início à nossa sofrência, foi o Rei do Arrocha, Pablo, então, minha meta é ter o reconhecimento que ele tem, né, e também o prestígio que ele tem. É um homem dedicado, um homem de família, e que vem feito um trabalho maravilhoso e que nunca é esquecido, né. Desde antes, de anos atrás até hoje, o Pablo é conhecido. O Pablo começou ali, né, aqui, quietinho, feio pra caramba, né, de Pablo, só Jesus, você já tá um pouco além de Pablo, viu, nesse quesito, viu. Então, boa sorte pra você, viu, que as pessoas, né, daqui da região de Amélia Rodrigues conheçam aqui, ó, Carlos Ramos, aqui na estreia dele como cantor mesmo, profissional. Eu quero voltar aqui pra mostrar o seu sucesso, seu primeiro show, quero acompanhar. Aqui não é só eu chegar aqui e dizer que vai fazer só hoje, e aí a gente acompanha, viu. Então, muito obrigado, e agora você vai terminar essa entrevista com ele cantando, viu. E você vai ver que o cara tem talento. Vai achando que é fácil conviver com a dor de esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Seu vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo Chama ele Genefax Genefax! Fala, Genefax! Ei, Genefax!